E principalmente textura e cheiro Ai cara, é muito bom, dá vontade de comer demais, gente Porque lembra mousse de maracujá Olá meninos e meninas Hoje estamos aqui, galera, pra fazer um vídeo Que as nossas seguidoras do TikTok pediram muito, gente O creme Salon Line Kids de maracujá Hoje nós vamos fazer a resenha desse creme Primeiras impressões, usando pela primeira vez Vocês pediram esse creme, na verdade é a nossa seguidora do TikTok Segue a gente lá no TikTok, tá tendo live Inclusive as nossas seguidoras do TikTok estão tendo live agora Atrás de vocês, atrás da câmera Acho que não sei se dá pra ver Que dá pra ver, dá pra ver um pouquinho E elas pediram muito esse creme Lembrando que eu fiz uma resenha aqui no canal Desse cremão de melancia Vou deixar o vídeo aqui em cima pra depois vocês assistirem E hoje é o de maracujá Atendendo sempre vocês Vocês me pediram, eu tô com um monte de potão na minha casa Sim, ó, claro Sim, mas é pedido de vocês Sempre vou obedecer vocês Então trouxemos aqui Então não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho Dá uma força aqui no canal, gente Sempre estamos trazendo vídeos de resenha Babados que acontecem no universo de cabelo Então não esquece de se inscrever e apertar o sininho Estamos aqui de segunda e quinta sem falta Tão vendo, gente? Eu já até decorei Dá pra ver o creme daqui? Dá pra ver o creme daqui de maracujá Vamos começar, gente Tô com a minha toalhinha de malha Antifreeze de borboleta Linda! Se você quer cuidar dos seus cachos Sem sair de casa, gente Acesse minha perfumaria online Minha lojinha www.niali.com.br Lá você encontra toalhas de malha igual essa Que são bem grandonas Você também vai encontrar tocas de cetim Fronhas de cetim Toalhas de microfibra Pra quem gosta de tecidos diferentes Tudo pra controlar o nosso frizz A gente poder ter mais day after Mais dias sem lavar Vou colocar aqui na frente da tela www.niali.com.br E pra quem tá aqui no canal com a gente Tem cupom de desconto, gente Cupom de desconto pra quem nos acompanha Que vai ficar aqui na tela Youtube 3 Entrando na nossa loja Escolhendo seus produtinhos Você usa o cupom e não perde oportunidade Gente, também estamos com super desconto em Curly Care Só essa semana a gente tá com a marca Curly Care Que é profissional Com até 10% de desconto Gente, tem acidificante Antiporosidade Muita menina sofre com porosidade no cabelo Também tem máscara HNR Que é um cronograma capilar Da Curly Care Com 5% de desconto E toda a linha Curly Care tá com desconto De até 10% Então não perde oportunidade Além do cupom que eu deixei aqui na tela Youtube 3 Você também consegue aproveitar O desconto semanal de Curly Care Que é uma linha profissional Usada muito em salão de beleza de cacheadas, gente Vou começar penteando meu cabelo Com Tangle Teaser, gente Tangle Teaser que é muito boa pra pentear Ó, já tá querendo secar, gente Não dá Vamos começar penteando Porque eu gosto muito de Tangle Teaser, gente Essa escova é muito boa pra pentear o cabelo Desembarassar Ela meio que massageia o cabelo E para fazer a fitagem Eu vou escolher a escovinha Jacaré Por quê? Por causa das cerdas que são mais separadas Então vamos lá Vamos molhar aqui o cabelo Ó, já tá praticamente seco Gente, tô umidificando com meu borrifador jato contínuo Você aperta ele algumas vezes E depois ele solta água sozinho, ó Você aperta umas duas vezes, ó Tirei a mão e ele segue colocando água no cabelo Super legal E ele também tem disponível na nossa loja Aproveita o cupom de desconto que eu coloquei aqui na tela Youtube 3 Pra vocês adquirirem também borrifador de jato contínuo Que é muito legal, muito chique Tem que molhar bem esse cabelo, viu? Vamos começar aplicando o nosso creme maracujá da Salon Line, gente Então ele é Kids Tá fazendo muito sucesso a linha Kids da Salon Line, gente Eu tô passada Tá todo mundo atrás dessa linha É a de melancia, é a de uva E agora o último lançamento deles foi esse aqui de maracujá Salon Line Contém filtro solar Trata e define Rende até 30 aplicações É legal eles colocarem isso, mas isso normalmente é uma média Porque depende do tamanho de 30 aplicações, gente Isso aqui dá 100 aplicações pra mim Cachinhos hidratados Hidratação, brilho e super definição antifreeze Depois eu vou ler a embalagem com mais calma Quando vier o resultado Porque quem acompanha aqui o nosso canal há mais tempo sabe que primeiro eu vou finalizar meu cabelo E depois eu vou mostrar o resultado pra vocês e ler a embalagem pra ver se ele cumpriu com o que prometeu Então vamos lá Ele tem um cheiro de maracujá Na verdade, gente, ele tem cheiro de mousse de maracujá Ele parece mousse de maracujá mesmo Ele é um amarelo bem clarinho E ele tem cheiro desse doce Ele tem cheiro de mousse Então quem gosta de mousse já me conta aqui se vai gostar desse cheiro E ó Ele tem uma consistência mais firme Ele não é aguado Eu coloquei uma quantidade grande assim na minha mão E ele não escorrega com facilidade Vocês podem ver, ó Eu posso colocar assim, ó Essa pontinha, ela não cai Vocês estão vendo? Então não é um creme aguado O que que eu vou fazer? Eu vou começar enluvando o meu cabelo com ele E assim, eu não tenho dó de passar na minha raiz nem nada Eu sinto nele um pouco da oleosidade Mas depois eu vou ver na composição dele o quanto ele vem de óleo E se ele vem com essa proposta Mas sim o foco dele escrito na embalagem hidratação Mas, tô sentindo ele com um óleo gostoso Nada muito pesado, ó Já enluvei O creme da Salon Line, gente, não pode ficar passando muito no cabelo Porque eles são mais grossos, sabe? Aí pro seu cabelo acabar ficando branco E um pouco pesado pra algumas meninas Muitas não vão gostar Então aplicar um pouco menos, ó Eu apliquei mais ou menos Ele já tá querendo ficar meio branquinho Então eu aplico menos Mas tem meninas que não ligam pra isso Então é uma dica apenas Me conta aqui nos comentários Se vocês deixam o cabelo de vocês bem brancos Depois da finalização Ou se vocês não gostam Apliquei o produto aqui Em todo o cabelo Em louvê A minha raiz ainda tá com Um pouco menos de creme Eu consigo sentir aqui dentro Então eu vou aplicar Um pouco mais Rente ao couro Um pouco mais aqui Porque a minha raiz é muito ressecada E inflada Então eu vou aplicar Na raiz Porque eu gosto bastante Comigo não da caspa, gente Mas se você sente Sua raiz oleosa Evita fazer isso Quem tem raiz inflada E ressecada Não tem problema fazer Me conta aqui também nos comentários Se vocês podem fazer isso Com o cabelo de vocês Aplicar mais aqui, ó Perto do couro, ó O meu aqui é todo seco, gente Seco Seco, seco Quando eu aplico na raiz Aí o cabelo fica uniforme Pronto Apliquei só um pouquinho Não apliquei muito Tão vendo? E agora eu vou voltar A pentear Pra alinhar o cabelo E nós vamos começar agora A fitagem Pronto Agora vamos fazer a fitagem, gente Bem rapidinha Só vou fazer um pouquinho Já vou separar o topo da cabeça Pronto Separei E agora a gente vai fazendo A fitagem E eu vou fazer aqui rapidinho Pra gente já poder ver o resultado Nossa, um cheiro muito bom Um cheiro muito gostoso Desse creme, gente Acho que vai lançar a gelatina Acho que já lançou E eu não encontrei a gelatina, gente Na loja que eu fui Tá aqui Prontinho Não precisa aplicar muito Porque o creme já define bem Esse creme da Salon Line Ih, eu soltei o cabelo Que não tinha nada a ver Prontinho, meninas Cabelo finalizado Cheiro bem forte De maracujá Já apertei Fiz a finalização toda Joguei minha franjinha Pra trás, gente Quem quiser aprender Sobre finalização Lembrando que a gente tem Uma playlist só sobre finalizações Aqui no nosso canal Então acessa Pra vocês não perderem Como finalizar o cabelo Gente, testamos então Esse lançamento Maracujá Da Salon Line Gente, então O que eu vou fazer agora? Vou deixar meu cabelo secar naturalmente Hoje tá bastante sol Vou deixar secar E vou trazer o resultado Aqui pra vocês Quando o cabelo estiver sequinho A gente vai ler a embalagem Vai ver a proposta desse creme E vamos ver se no resultado Ele cumpriu com todas as promessas dele Lembrando que ele tem um foco ali Pra criança, gente Vamos ver se os cachinhos vão ficar Ultra definidinhos, né? Se é isso que a gente tá procurando Então bora lá Vou deixar secar bem rapidinho E vamos voltar aqui com o resultado Voltei, meninas Olha esse resultado, gente Gente, tô com a sensação De que o maracujá Ficou melhor que o melancia, gente Vamos lá O editor Vê se é possível Colocar aqui do lado Lado a lado O resultado do de melancia O resultado do de maracujá Pra gente tentar comparar Qual deles ficou melhor Olha essa definição Eu tô com a sensação De que esse definiu O meu cabelo mais Do que o de melancia Mas será? Tô achando meu cabelo Muito definido, gente Eu tô achando meu cabelo Muito brilhoso Não achei que ia deixar tão brilhoso Achei que ia deixar Um pouco mais opaco Caramba, muito bom Muito bom E detalhe é pra criança E a gente adulto Tá usando Todo mundo elogiou o cheiro Agora o cheiro já aliviou Eu sempre bato muito nessa tecla A gente pode ficar Com o cabelo cheiroso Quando ele tá molhado Mas quando o cabelo seca Normalmente o cheiro do creme Diminui, abafa E aí fica só um cheirinho gostosinho Quando uma pessoa Chega bem perto da gente Mas não fica mais Aquele cheiro perfumado Isso acontece com todos os cremes, gente Que pena, né? Seria legal as marcas Investirem mais em Olhinho reparador Com cheiro Com cheiro da linha Por exemplo Um óleo reparador de maracujá Porque aí eu passo o olhinho E fica Acentua o cheiro novamente E dá mais brilho Amei o resultado, galera Então vamos ler aqui a embalagem Salon Line Kids Maracujá Creme para pentear Cachinhos hidratados Hidratação brilho E super definição Antifreeze para todos os tipos de curvatura Como eu disse para vocês Ele é para cabelos secos, elásticos e quebradiços É vegano Uso diário sem enxágua Dermatologicamente testado Na cor amarela Com cheirinho de maracujá Certo, ele dá algumas dicas aqui atrás Formas de usar Mas na real ele vem com os seguintes ativos Gente Óleo de maracujá Então ele pegou o óleo de maracujá E trouxe como principal propaganda Dessa linha Mas o óleo de maracujá É apenas um deles Tem o óleo de coco também Mix de vitaminas Que proporciona hidratação E tem esse acelamento das cutículas Deixando as ondinhas Os cachinhos Crespinhos Com brilho Ou seja, gente Mesmo que ele fala aqui Que o foco dele é hidratação Eu mesma percebi Que tinha um pouco de oleosidade Na hora da aplicação Mesmo o maracujá E o coco Sendo também hidratantes O que acontece É que usou o óleo de coco E usou o óleo de abacate Ou seja, já trouxe a nutrição Vou contar pra vocês o que eu não gostei Então fica aí O valor bem acessível R$29,98 Eu fiz uma live, gente No TikTok Eu fiz uma live com vocês Eu tava gravando com vocês E o TikTok tava atrás Ao vivo Inclusive, gente Me segue lá no meu TikTok Que eu tô fazendo live, tá? Tô conversando com vocês ao vivo E fazendo finalização E eu fiz essa live E eu contei, ó Um quilo Paguei R$29,98 E eu comentei com as seguidoras lá Muitas dizendo que na cidade delas Tá por R$30,39 R$38,40 Então Eu paguei barato Eu comprei na Goia Mas eu não sei como vai estar Na cidade de vocês O cheiro, gente É muito viciante É muito gostoso Ai, cara Arrasou demais essa online Não é liberado Já deixando claro Quando você vir aqui, ó Primeiro não diz nada Sobre ser liberado Primeiro ponto E já de cara Você vê aqui, ó Petrolato Um parafino Um líquido Ou seja, parafina Petrolato Não tem problema, gente Mas não é liberado Só avisando vocês isso Tá bom E o que que acontece O que eu não gostei nele E o que eu gostei Primeiro o que eu gostei Tem oleosidade no ponto certo E altíssima Altíssima definição Nossa Cara Definiu demais E trouxe brilho Agora eu quero usar Por mais dias Por que, gente? Eu fiz pra vocês O de melancia Lembra? Então a Salon Line Lançou maracujá Melancia e uva E eu já testei o de melancia E eu comecei a perceber Que eu tô usando ele Mais vezes E eu comecei a perceber Que ele pesa muito Muito no day after O meu day after Tá meio grudado Sabe um cabelo grudado? Pesado Eu comecei a sentir isso Com o melancia Da Salon Line Então o maracujá Me agradou muito agora Mas muito Mas eu preciso ver O day after E também a longo prazo Gente, como é que vai ser Na hora que começar a ter Sempre a substância Parafina Tudo E fora isso Os ativos sempre iguais Pra ver se ele vai pesar No meu cabelo Mas de cara Eu gostei muito E o que eu não gostei, gente? É o tamanho Eu sei que é muito bom Ter cremão Eu sei que é maravilhoso Mas eu também gostaria Que a Salon Line Lançasse um de 500 Porque a criança Ela já tem pouco cabelo A grande maioria das crianças Tem cabeça menor do que a nossa Porque é criança E tem, costuma ter menos cabelo Você não vai ver É raro Nossa, fora do normal Uma criança que tem A quantidade de cabelo que eu tenho Quando eu era criança Eu tinha menos E eu penso em criança Criancinha mesmo Mas existe ali Uma criança mais velha De 8, 10 anos Até 11 E já tem cabelão Eu já tinha cabelão com 11 Ainda assim Eu achei muito, muito creme Sabe quando demora pra acabar? E eu sei que a abundância É sempre bom Mas seria legal de 1kg Ele seria legal de 500 Pra gente também experimentar E ver se gosta Sabe quando você compra muito E não sabe se vai gostar? Mas eu acredito que muitas de vocês Vão gostar Porque é um creme muito bom Então gostei muito Desse lançamento da Salon Line Barato Muito produto De qualidade Quem preza por fios definidos Tanto nos filhos Quanto em vocês mesmas Vai gostar desse produto Só tem que ficar esperto Sobre quantidade Que os cremes da Salon Line São um pouco mais pesados Não é um creme muito leve Eu já tô sentindo esse peso No day after Mas deixa alta definição E brilho, gente Mas gostei muito Maravilhoso E principalmente textura e cheiro Ai, cara, é muito bom Dá vontade de comer demais, gente Porque lembra mousse de maracujá Então muito bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de visitar Nossa loja online Que tem cupom de desconto E galera, quero saber Sua opinião Sobre esses lançamentos Da Salon Line Que eu tô trazendo aqui Que nossas seguidoras Estão pedindo Não esqueçam de se inscrever Apertar o sininho E beijo Acessórios Antifriz Tocas de cetim Duplo cetim com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria Especializada em acessórios Antifriz